Olha só que interessante. O Primo Rico parece que sentiu um vídeo que fizeram há umas semanas atrás, puxando aquela treta dele, do como ele ia ficar milionário de novo, caso ele precisasse ficar milionário de novo. Aquele vídeo que a gente sabe, né, que é uma fábula, né, tá junto ali, né, com um chapéuzinho vermelho, os três porquinhos, ele tá ali no meio, aquele videozinho do Primo Rico. E aí ele não ficou satisfeito com o vídeo que um rapaz aqui do YouTube fez e tentou censurar o rapaz. Vamos ver essa história, vamos ver aí Primo Rico tentando calar vozes, né, que apontavam os problemas na ficção que aquele vídeo era. Eu tava dormindo tranquilamente até que na calada da noite, às três da manhã, eu recebo um e-mail do YouTube. Seu vídeo foi removido. O conteúdo em questão foi esse aqui que eu postei há mais ou menos um mês atrás, O Fantástico Mundo do Primo Rico, onde eu apenas vejo os argumentos e a tática que o Tiago usaria pra conseguir um milhão em seis meses. Esse vídeo acabou furando a bolha, o Mount fez react, o Jean Lucas fez react, entre vários outros. Quando eu recebi o e-mail do YouTube, eu imaginei que, sei lá, vai que eu violei alguma diretriz da comunidade ou algo assim, porque eu não via outro motivo pra esse vídeo ser derrubado. Só que, pra minha surpresa, foi um pedido de remoção por direitos autorais do próprio Primo Rico. Ele pediu pro YouTube remover o meu vídeo. De coração, eu não faço a menor ideia do que eu falei pra ferir o ego do Tiago dessa forma, porque, desculpa, em nenhum momento eu ataco o Primo Rico, em nenhum momento eu falo que o trabalho dele é uma merda ou algo assim, eu apenas falo que esse conteúdo é completamente fora da realidade. A única coisa que poderia ser um pouco acima do tom é quando eu cito que a maioria dos youtubers de finanças vieram de uma realidade muito mais privilegiada que a maioria dos brasileiros, mas, ainda assim, eles querem fazer parecer que é extremamente fácil ficar rico. É interessante que o rapaz aqui, se falou isso, ele não mentiu. Eu devo ter três ou quatro vídeos mostrando o histórico do Primo Rico. O Primo Rico é alguém que fez uma faculdade que, hoje, custa mais de 5 mil reais por mês. É essa faculdade que o Primo Rico fez, tá? Quando ele dizia que ele era garçom do Outback, ele estava cursando uma das faculdades mais caras do Brasil. Ele não nasceu pobre, o Primo Rico. O Primo Rico nasceu rico, tá? Eu não estava errado nesse ponto. No vídeo, eu mostro que o Tiago recebeu 5 mil de presente dos pais quando fez 18 anos. E 5 mil reais em 2008 era o equivalente a 12 salários mínimos. Isso foi apenas pra mostrar que a realidade que ele veio não é igual à da maioria dos brasileiros. E eu sei que depois ele diz que perdeu esse dinheiro, mas também não é como se os pais do Tiago tivessem dado... Aí, Gui, é só trabalhar 13 horas que passa. Puta que pariu. Eu trabalho 8 horas por dia. Mais a live, mais a preparação, mais os cortes. Assim, eu tô bilionário, então, nessa lógica, entendeu? Mas eu tô bilionário mesmo, tá? Só não sei a senha da conta bancária onde tem esses bilhões. Porra, não, 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 não. O estágio não remunerado é a coisa, assim, mais maravilhosa que tem no mundo, né? Porque todo mundo que precisa de um estágio precisa que ele seja remunerado, tá? Todo mundo tem conta pra pagar. Estágio não remunerado é de duas uma. Ou você tá se fudendo na faculdade e precisa dessa merda pra colar grau, ou você é rico e não precisa desse dinheiro, sabe? E como colocou aí, ó, estágio não remunerado deveria ser crime. Deveria ser crime, tá? Porque é escravidão. É trabalho não remunerado. Ou você é sobrinho do dono, pior, né? Porque se você é sobrinho do dono, você tem mais chance ainda de ganhar um salário, né? Pra não fazer nada. Ler dois livros nesse meio tempo não funcionava no mundo real, que era um conteúdo totalmente fora da realidade. E qualquer um que veja esse vídeo vai concordar comigo. Ninguém consegue ter essa rotina e ficar milionário porque é impossível fazer tudo que ele disse aqui. Só que mesmo assim, alguma coisa no meu conteúdo incomodou muito o Thiago e ele quis derrubar meu vídeo. Tem um ponto que me irritou um pouco mais em toda essa história. Esse vídeo do Thiago é antigo, é de 2019. Desde então, vários youtubers fizeram conteúdo a respeito, fizeram react. Inclusive, outros youtubers maiores fizeram react do meu vídeo. Só que mesmo assim, por que eu fui o único que o Primo Rico quis derrubar? O Ismael, que tem 700 mil inscritos, também fez um vídeo sobre esse tema. E esse aqui tá com meio milhão de views. Mas por que será que o Thiago não derrubou o vídeo dele? Não tem nada de muito diferente. Ele também mostra que essa tática não faz sentido. O Luigi, que tem 300 mil inscritos, também fez a mesma coisa. Mas por que será que nenhum deles teve o conteúdo derrubado? Talvez seja mais fácil mirar num canal pequeno, né, de 70 mil inscritos e que não tem o alcance desses dois. A cobrança seria diferente, afinal, eles têm muito mais público. Porque eu não vejo outra opção pra ele escolher derrubar apenas o meu vídeo. Todos fazem críticas ao mesmo conteúdo. Os reacts ainda estão aí. Vocês podem ir lá e checar se eu falo alguma coisa demais no meu conteúdo. Se eu ataco o Primo Rico de alguma forma. Porque eu te garanto que não. Eu acredito... Não, mas você atacou. Você atacou o Primo Rico naquilo que mais dói ele, né? O ego dele, né? Porque aquela equação só funciona com o ego dele na equação, entendeu? A realidade, ela demonstra que aquilo ali não tem base nenhuma. Não tem como aquilo. Não tem como alguém, né, que não ganha, não vem de uma família rica, se aproximar das pessoas que ele falou que ele se aproximaria do vídeo pra aprender e ganhar dinheiro, sabe? E aqui eu tô pegando só o rolê, a viagem do Primo Rico desse vídeo, tá? Tem uma hora que eu acho que todo mundo lembra aqui que ele fala que ele ia fazer um estágio não remunerado com alguém fodão da área bancária e coisa do tipo, só no universo paralelo do Primo Rico em que alguém que não veio de uma família rica com grana ia conseguir esse estágio. Desse jeito. Só por estar na frente do banco. O cara não entra nem pela mesma porta que você. Acredito que o Thiago usou do fato de eu passar trechos do vídeo dele no meu conteúdo pra justificar o strike, só que é tão bizarro que no pedido de remoção ele fala que o conteúdo encontrado foi vídeo inteiro, que pro YouTube passa a impressão que eu só repostei o conteúdo dele sem agregar nenhum valor. E de fato, eu passo trechos do vídeo dele, só que eu preciso fazer isso pra contextualizar as pessoas que estão assistindo e depois passar o meu ponto de vista. É a coisa mais normal do YouTube. Se você não tá disposto a receber contrapontos e críticas, pra que tu vai se expor na internet? Eu me exponho sobre vários assuntos e nem sempre as pessoas vão concordar comigo. Inúmeras vezes já discordaram da minha opinião e acontece, tudo bem. No momento que eu decidi postar um vídeo público, eu tô aberto a esse tipo de coisa. Vamos ser honestos, gente? Ou o Primo Rico pediu pra tirar o vídeo do ar porque ele sentiu? Entendeu? Doeu. Doeu. Aponte em que lugar do seu ego o vídeo do rapaz aqui doeu em você, Primo Rico? Porque doeu e não foi pouco não, tá? E aí, obviamente, que ele vai se defender falando que foi alguém da equipe dele que fez isso, né? Que, enfim, né? Porque isso daqui tá gerando burburinho, né? Vai gerar burburinho, obviamente, né? E aí sempre vai ter uma desculpa que alguém fez isso, ele não sabia. Por isso que me surpreende bastante o Tiago postar um vídeo e achar ruim quando alguém vai contra esse conteúdo. Se eu tivesse atacado ele, ofendido o Tiago de alguma forma, eu acredito que caberia muito mais um processo do que um strike, só que isso não aconteceu. E pra mim, isso só mostra que o Primo Rico ficou extremamente mordido por causa de uma crítica. Ao ponto dele, um cara milionário que tem um canal de 6 milhões de inscritos tentar censurar um canal de 70 mil. De uma forma que, na minha opinião, é injusta. Eu falei antes sobre agregar valor no conteúdo. Tem uma lei chamada Fair Use, que basicamente explica as regras para que você possa usar um conteúdo de terceiros sem sofrer punições. E aqui deixa claro que o conteúdo tem que ser transformativo, que dê um novo significado ao vídeo original, que agregue valor e não seja apenas um Ctrl-C. Ó, é assim, é assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Essa questão do Fair Use, tá? Ela é algo na legislação estadunidense que ela deveria existir, mas ela existe mais pra burguesia do que pro trabalhador, pro pequenininho aqui, tá? Então, por exemplo, uma rede de televisão, de notícias nos Estados Unidos, consegue usar o que ela quiser sob o Fair Use. Você não consegue usar o conteúdo deles como Fair Use, por exemplo, cai na hora. A Globo, aqui no Brasil, consegue usar conteúdo de terceiros como conteúdo jornalístico numa boa. Eu, se eu abrir um videozinho da Globo pra reagir a uma bosta que a Globo falou, o meu canal cai, entendeu? Então, gente, não existe. Não achem que esse tipo de coisa é pra todo mundo. Leis são aplicáveis pra alguns e pra outros não. Aqui no YouTube é bem claro isso. Tem conteúdo que a gente não pode reagir, não pode olhar, não pode nem muitas vezes fazer o que eu falei, sabe? Apontar o dedo e falar, isso aqui é mentira, isso aqui tá errado. Porque eles vão derrubar por copyright, sabe? E é o Fair Use, né? É o uso justo, o uso legal aí, né? E não dá pra fazer. Ou, como eu já falei aqui em live, já denunciei aqui, pior, né? Isso acontece bastante com Record e Jovem Pan, em que eles pegam vídeos públicos, usam no programa jornalístico deles, e aí eles derrubam a monetização do seu vídeo, porque você usa o conteúdo público que eles usaram no conteúdo de jornal. E aí você toma o strike do jornal deles, sabe? E aí depois é um porre pra você conseguir reverter essa decisão. C, Ctrl V. Um vídeo apresentando contrapontos e argumentos ao conteúdo original, eu não acho que é bem uma cópia, não é? Eu acho que se enquadra nessa política, já que eu tô criando um conteúdo em cima de outro conteúdo. Assim como funciona no React, várias pessoas adicionaram argumentos e pontos sobre meu vídeo que eu acabei esquecendo, ou seja, adicionaram algo original em cima de um conteúdo. Só de fazer essa listinha aqui, trabalhar de garçom, estar de não remunerado, ler 1 ou 2 livros por semana e virar youtuber, você não vê a sua família, e muito provavelmente em 2 meses é, ó, é embaixo da terra que tu vai estar, é falecimento. Porque não tem ser humano que sobre... malhar, se alimentar bem... Mas você vai ler 2 livros por semana, Jean Louca. É assim que funciona, cara. Você vai ser um cadáver, né? Muito culto. Você vai, né, ser a inveja do Haddad. Viver... vida social? Não, você fica doido da cabeça, e aí depois pega uma doença de estresse, morre e acabou, gente. É isso aí, é assim que vive a vida. Aí pronto, aí você consegue fazer o seu humilhão, mas é mais no plano espiritual. Aí você faz um milhão de quê? De amigos, de almas, um milhão de orações, porque aí tu já vai estar no outro plano. Porque aqui tu já não vai estar. Dormir, dormir é para os fracos. Dormir você dorme quando morrer. Até porque fazendo essa lista aqui, você morre bem rapidinho. Olha, eu vou ter que passar um pano pro Primo Rico. Eu acho que não necessariamente é um mega problema o cara não ter vivido a realidade, tá ligado? Se ele, pelo menos, na hora que fosse produzir o conteúdo de como chegar num milhão, ele minimamente se colocasse no lugar da pessoa, tá ligado? E entendesse que a realidade das pessoas não é a mesma que ele teve. Se o cara tivesse essa consciência e ainda assim conseguisse dar dicas interessantes, legal, né? Mas eu acho que esse é o ponto, Malty. Ele é alheio à realidade, entendeu? Ele é uma pessoa que é tão alheio à realidade, e porque ele quer ser alheio à realidade, que ele nunca vai fazer isso. Então sim, dá pra culpabilizar ele. Não dá pra afastar essa questão. O fato dele não ter vivido isso e ser alienado a isso, chega um momento da vida dele que ele deliberadamente não quer enxergar a realidade, tá? Isso não é um defeito de criação, não é nada, né? A vida tranquila dele faz com que ele possa se comportar dessa maneira, né? Ele possa se comportar dessa maneira. E ele, obviamente, usa e abusa. Se comportar dessa maneira. No Rio, tá? Ele tá falando de São Paulo. Aqui no Rio, mil reais de aluguel é só favela, irmão. Só favela ali, pô, comunidade, tá ligado? O lugar ali que é meio estranho. Mil reais, mano? Mano, a kitnet que eu morei quando eu saí da casa da minha tia, quando eu comecei a ganhar o dinheiro na internet, eu pagava mil e duzentos, se eu não me engano, mano. Não era na favela, mas era na subida da favela, tá ligado? Era na subidinha, assim, tipo, pé da subida. Cada vez que eu vejo as políticas do YouTube, mais fica sem sentido o strike do Primo Rico. É muito pai haver um cara desse tamanho tentando prejudicar alguém que tá começando agora só por causa de uma crítica. No YouTube, se você recebe três strikes, seu canal é apagado. Sei lá, pelo menos eu tivesse mandado um e-mail ou um ADM falando, pô, não gostei do seu vídeo sobre mim, queria que você apagasse, ou então prova que eu tô errado, que a pessoa fora da... É, e na ferramenta, gente, deixa eu explicar uma coisa. Na ferramenta do YouTube, você tem uma opção de mandar a reclamação pro YouTube ou pedir pra pessoa tirar o conteúdo. Então, pra isso ter acontecido, o Primo Rico deliberadamente acionou o YouTube. Quando ele poderia ter feito isso que o rapaz tá falando aqui, ele poderia ter feito por dentro da ferramenta mesmo, tal. Você tá usando o conteúdo meu, viola, tal, tal, tal. Você não quer tirar o vídeo daí, né, antes que eu tome uma providência maior? Ele deliberadamente atropelou isso. O próprio YouTube sugere que as pessoas façam dessa maneira, né? Mande a comunicação interna ali pro outro canal pra que ele remova primeiro, né? Mas ele decidiu descer a lenha do strike, né? A realidade sou eu e tudo que você falou faz sentido. Em todo vídeo, eu tento ser respeitoso e apresentar meus pontos de forma clara pra evitar parecer que é um ataque e qualquer um que tenha visto o fantástico mundo do Primo Rico vai entender isso. Eu acredito que o Tiago tem dicas importantes no seu canal. O cara tem 800 vídeos, mas nem... Não, não tem, não tem. Primo Rico, né, burguesinho aí... Só... Só dá ideias contrárias ao real funcionamento da sociedade no capitalismo. Portanto, não tem, não tem, tá? Nem ideias de educação financeira tem no canal dele, tá? Até quando ele vai entrar em educação financeira básica, né? Em administrar contas e coisas do tipo, é furada. Não é nem de perto a realidade da classe trabalhadora brasileira. Nesse aqui, eu repito, é um conteúdo totalmente fora da realidade. Feito por alguém que não conhece como é a vida de um brasileiro médio. E se você não tá disposto a ter pessoas discordando de você de forma respeitosa, não seja um criador de conteúdo. Não se exponha na internet. Eu vou tentar entrar em contato com o YouTube pra recuperar o vídeo, então eu não sei se até o momento que eu tô postando esse conteúdo, eu já consegui remover o strike. Eu nem sei se eu vou conseguir. Mas, de qualquer jeito, se você ainda não viu aquele vídeo, tem vários reacts por aí. Enfim, eu quis contar pra vocês como o Tiago Nigro, o cara dono de empresa que deve ter coisa muito mais importante pra fazer, decidiu censurar um canal pequeno que apenas estava discordando dele. Muito obrigado às pessoas que viraram membros do canal em apoio depois que souberam da situação. E muito obrigado a você também que apenas mandou uma mensagem positiva lá na aba Comunidade. Mas é isso, um abraço e até o próximo conteúdo. Valeu, 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 né? Quando você incomoda o Primo Rico, né? É bom demais, tá? E o pior é que o cara não tinha feito nada. Eu vi o vídeo dele, né? Ele fez como todo mundo. Ele fez o compiladão de, né? Primo Rico viajou nesse vídeo aqui e tomou o strike do Primo Rico. Diz muito, diz muito, tá? Diz muito sobre que o canal do Primo Rico, o Primo Rico sentiu o rolê desse produtor de conteúdo e diz muito o fato dele ter arrancado do ar o vídeo de um canal pequeno e não ter tentado peitar criadores de conteúdo grande. Fica a pergunta, né? Por que será? YouTube, curta, comenta, compartilha. Escreve o que você acha do Primo Rico aqui embaixo. Escreve o que você acha dessa ação do Primo Rico aqui embaixo. E é isso. Até um próximo corte. Tchau, tchau.